Roberto Carlos decidiu comemorar o aniversário de 82 anos com um show aqui na cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim. E o Jornal Nacional tem o privilégio de encontrar o Roberto minutos antes do show, saindo do camarim. Roberto, trabalhando no dia do aniversário, é uma forma de retribuir tanto carinho que você recebe das pessoas? Mário, realmente é, viu? É uma forma de receber esse carinho todo no dia do meu aniversário, que pra mim é um presente maior ainda, né? Então eu realmente estou muito feliz com isso e pra mim é uma alegria trabalhar no dia do meu aniversário, recebendo todas essas homenagens que eu estou recebendo. Eu fico emocionado, não posso mais falar. Você sabe que eu fui na sua casa, onde você nasceu, passou a infância, fui na sua escola. Lembra quando você tirou na aula de canto? Na aula de canto? Não me lembro não. 9,8. É mesmo? Foi bom, foi bom. Você tinha jeito, hein? Melhorei, melhorei um pouco, viu? Parabéns, feliz aniversário. Muito obrigado por atender o Jornal Nacional aqui. Obrigado, querido, obrigado. Bom show. Agora ele vai pro show. Vou lá. Agora eu vou botar o paletó e vou cantar. E cantou por mais de duas horas. E cantou por mais de duas horas.